Mãe, mãe, posso chamar meu amigo pra vir aqui? Ele é um ex-usuário de Twitter, precisa de amigos reais. Ah, tá, pode trazer. Eu sou um ex-usuário do Twitter. Mãe, o que que é Twitter? Pelo que eu sei, é um lugar que todo mundo acha que tá certo, que é dono da razão, mas ninguém sabe de nada. Aí o Alomance que tretou com alguém, ele aproveitou e saiu do Twitter. Nossa, ele parece tão calvinho, né? Eu sou um ex-usuário do Twitter. Sim, ele ganhou a tal da sanidade mental. Hashtag muito da hora, hashtag. Pra saber, cansei. Fletinha, como é que faz pra cancelar a Netflix? Cancelar. Ai, mãe, me ajuda com esse lacre. Peraí, pronto. Choquei. Choquei, cara. Olha, Roraima teve três gêmeos. A cara da mãe. Ah, ela vai ter um BBB. KKKKK. BBB. KKKKK. Ai, ai. Tira uma selfie? Xiii. Preciso cancelar, só eu tenho razão. UAAA! Eu sou o Carlos, enfermeiro. E não se preocupem, ele já vai pra clínica. Bora, bora. Gente, que triste. Não é? Triste, né, Victor? Não é. De tudo isso, me segue no Twitter.